Música Então as secretarias estão em boas mãos, com certeza os três vão fazer um grande trabalho em cada uma delas e vão ajudar muito nós nessa nossa tarefa aí, nessa nossa batalha aí Márcia, eu queria agradecer a confiança em mim depositada ao José, ao Luiz, até mais, né? A Ana, a primeira dama E demonstrar a minha satisfação em poder estar junto com a gestão do José e do Luiz fazendo em prol do nosso município, né? Trabalhando em prol do nosso município por uma educação de qualidade e sem exclusões Então, muito obrigada Aplausos Não sou muito bom de pico, né? Primeiramente, eu queria cumprimentar o José e o Luiz, mais os dois secretários nominados aqui Em nome deles eu quero cumprimentar todos vocês, funcionários públicos que fazem presente e dizer a vocês que a gente está assumindo ainda hoje um compromisso maior com vocês e com o armazém Quero te dizer, José e Luiz, que vou cobrar muito de vocês Acho que todos os dias vou estar aqui pedindo a ajuda de vocês porque vocês hoje já viram lá como é que é o negócio lá Lá é um pouco difícil, mas acredito que vamos fazer um bom trabalho Junto, na parceria do Loro e de todos aqui presentes Eu acho que dá para fazer um bom trabalho E quero dizer para vocês que estou entrando hoje, quero sair com a cabeça erguida e com um bom trabalho E dizer que estou feliz, mas sei do compromisso que estou assumindo E conto com um dos seis Obrigado Obrigado, José e Luiz E eu cumprimentarmos esses vereadores aqui presentes Com a experiência Esse pessoal nós temos que contar Esse metade nós temos aqui também, né? A vestida foi Da arquicultura, inclusive, né? Então, cumprimentar o presidente da Câmara, a Tânia Todos os demais O nosso colega Procurador municipal, né? Procurador, né? Isso, né? A presidência é muito importante Eu acho que Eu gostaria de cumprimentar todos os demais aqui Companheiros, colegas De uma maneira ou outra Que vai estar conosco aqui na administração Os que estão aqui, eu acho que vão fazer parte dessa administração E quanto à questão da agricultura Eu gostaria, José e Luiz, agradecer vocês Pela confiança aí Depositada em nosso nome Para dirigir a Secretaria de Piscos e Associação E dentro das situações aí Que a gente vai enfrentar É o colega da Secretaria de Transporte e Obras A gente já viu que temos umas certas dificuldades Até organizar tudo Temos que trabalhar bem e buscar alguma coisa a mais Porque temos problemas Mas a gente vai fazer o possível Para atender os nossos agricultores Que é o meu caso, né? Da melhor maneira possível E gostei da Maura, né? Sem excluir ninguém Eu acho que com a educação também vai trabalhar esse sentido Nós também vamos trabalhar Fazer um trabalho para todos os nossos agricultores E todos aqueles que nos procuraram Então, obrigado Parabéns à gestão aí que está iniciando Iniciando bem Por um dia ontem também Onde foi feita toda a questão Como todos assumiram Desde a missa Tudo foi muito bonito Porque agora vocês já devem paralisar Porque eu não tive essa oportunidade antes Realmente muito bem organizada É um momento Muito feito Muito bem feito Obrigado Se mais alguém quiser dar uma palavrinha Fique à vontade Bom dia a todos Eu quero Esse é um momento de muita satisfação Para todos nós que estamos aqui Acredito que o povo de Arrazen Trabalhamos Nessa campanha Com o intuito de De ganhar essa eleição E fazer um bom trabalho E parabenizar o Zé Luiz Já pelas escolhas da secretaria Que é muito importante Como já foi mencionado por eles Terão aí um grande Trabalho pela frente aí Mas acredito que está em boas mãos O Zé Luiz As secretarias E os demais cargos Vocês vão mencionar depois O único objetivo nosso É de estar ajudando A administração de vocês aí O que precisar Podem contar sempre conosco Os vereadores vão estar sempre À sua disposição E a população está muito confiando No trabalho de vocês Acredito e tenho certeza Que está em boas mãos Essa administração E nós não vamos envergonhar O município de Armazém É o que eu tinha para dizer a vocês E parabenizar a Wanda E toda a equipe Wanda Desde a missa Até a realização Dos eventos de Pobel Varada Ornamentação Organização Decoração Decoração Vocês realmente estão de parabéns É Eu acho que eu vi aqui Não sei se o Paterino mencionou De todas as As postes que eu vi De duas que eu presenciei Que eu estava presente Foi uma das mais bonitas até hoje Realizadas De todo sentido Desde a parte da missa Até na parte da organização A organização do grupo Realmente estão de parabéns Aqui para vocês Só temos a agradecer Pelo belo trabalho É só isso Valeu Meu bom dia a todos Em nome da Câmara de Vereadores Os vereadores aqui presentes Gostaria também de parabenizar Pela indicação dos secretários E dizer a você José Benjamin E a você Luizinho Que nós na Câmara Seremos muito parceiro Conte com o nosso apoio Queremos fazer um trabalho Muito transparente também lá Inclusive conversando com os vereadores No qual eu ainda ontem coloquei Procurei palavras certas Daquilo que eu poderei cumprir Que é um trabalho coletivo E transparente E dizer a você prefeito Que a gente realmente trabalhou muito Para que você estivesse aqui Mas porque você é uma pessoa Que merece É uma pessoa que É muito transparente Eu não teria até palavras Mas essa foi a escolha Que tanto o nosso partido do PSD Acolheu Por você ser Para nós Para o município Uma pessoa No momento Uma pessoa mais certa Porque você realmente É uma pessoa Muito honesta Já trabalhei aqui Com você E sei da sua capacidade E sei também Da primeira dama Com a equipe Que ela está montando Com pessoas que foram indicadas aqui E também O papel da mulher É muito importante Que eu até cobro muito isso Dos dois E colocar sempre as esposas Ao lado Junto Contribuindo Porque o papel da mulher Eu acho muito importante E dá um toque muito especial E por isso Parabenizar a banda A equipe A Cleimara E a Luciana Que estavam junto A Dona Alique Enfim outras pessoas Que eu aposto E realmente Eu que presenciei Várias posses Posso dizer Que foi a mais bonita Que eu assisti até hoje Foi a de vocês E desejar a todos Muito sucesso E dizer que a gente Depende muito um do outro E que nada A gente faz sozinho Boa sorte aos secretários A administração A nós vereadores E ao pessoal da educação Que também está aqui Amigos aqui presentes A todos nós Vamos trabalhar junto Porque um vai depender do outro Muito obrigada Eu quero agradecer a palavra De todos aí Que daram a palavra Que daram a todos eles Pelas colocações Que fizeram aí Eu quero agradecer O senhor Para a administração Para ter sucesso É um todo É um todo Todos juntos Todos unidos Mas que Não é só os reunidos É toda a equipe Eu depender muito Dessa equipe Que nós estamos formando Para atingir O nosso objetivo Então Eu conto com vocês Vocês vão colaborar E também os funcionários Aqui da prefeitura Quero ser bem claro Está aqui para trabalhar Nós não estamos aqui Independente de bandeira política Vamos enrolar As bandeiras nessa altura Nós só queremos Que faça a sua função Trabalhe Dentro de Daquilo que Dentro de cada Cada função Submaria Então Independente se votou Ou não votou Sempre é nós Agora não passou Agora sempre trabalha Para o município De armazém Então vamos esquecer Isso aí Cada um vai ficar Travendo o seu lugar Tem que estar trabalhando aí Nós não vamos tirar ninguém daqui Manda lá para trás Pela geração de lenda Ficar tudo aqui Que é assim Que nós Que vocês trabalhem para nós Então ser parceiro de vocês Espero que vocês sejam Parceiros nossos também O nosso trabalho é isso aí Então fique Que pesada da agenda A gente vai fazer isso também Ter o nosso alcance Fique tranquilo E vamos ajudar nós Nessa batalha aí E conto com todos vocês Os secretários Outro pessoal também Que está aí junto E eu quero agradecer Pela presença Vocês aqui hoje Os vereadores Todos eles aqui Nossos cinco vereadores Estão aí prestigiando Aposto Isso é importante Isso aí dá mais Força para a gente Trabalhar Então eu gosto sempre Quando tiver um evento Tipo isso aqui Sendo os vereadores Estando presentes Tudo quanto é evento Que nós vamos realizar É bom a equipe Os secretários Os vereadores Outros cargos também Todos eles que Façam presente Para mostrar a nossa união Nosso trabalho Que nós somos unidos Em prol do município de Armazém Então eu queria dizer Isso aí Então para vocês Loli Na roupa Maura Luri Loli Muito sucesso Nós confiamos em vocês Daí eu ia quebrar E eu vou falar Já Parece que eu quero Muito obrigado Eu estou bom Então Eu tenho certeza Vocês vão fazer um grande trabalho E Luiz e Zé Nós contamos com vocês Então Muito obrigado Para vocês Por ter se já Aposto Também quero agradecer aqui Desculpe Esqueci O sargento O Bonney Onde você virá Não é Com O Muito importante Sempre junto E a polícia militar Nós vamos estar com vocês Sempre ali Precisou Vem conversar com a gente aqui Vamos saber Como é que é o nosso trabalho Quando nós estávamos Na feitura E com vocês Precisar da gente A gente estava sempre Ao lado de vocês Contamos com vocês E nós Pode contar com o nosso Não está Precisou Vem conversar com a gente aqui Vamos ser parceiros Tocar a segurança Tudo aqui do município também Vamos falar em TV Onde lá Do O 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 muito obrigado pela presença não só ontem então para vocês mais uma vez muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença por vir aqui prestigiar esse acontecimento muito obrigado